Música Volto no tempo, de novo eu tento, agora não penso, tão me querendo Morto no exemplo, tenho talento, sem sentimento, fã de tormento Volto no tempo, de novo eu tento, agora não penso, tão me querendo Morto no exemplo, tenho talento, sem sentimento, fã de tormento Crono quebra Crono quebra na matriz, sua vida tá por um pico Dançando das suas raízes, já arrebento seu nariz Tô com o sensor em meu mano, tamo visando os ganhos Manipulando o tempo, por isso eu nunca me arranho Nunca me arranho e não me acanho, não fico fã e acha que eu ganho Nunca me arranho e não me acanho, não fico fã e acha que eu ganho Crono quebra As vezes tu encontrou, vindo do jeito que tu ensinou Não moscamos, pois não moscou, saiu do labirinto perfeito nesse furo Existiu no furo que ensaiou, essa rima a que me contou Na minha mente eu construo tudo, tudo construo Direito assim né eu sou bom, especial me espectro patrão Tô esculachando esses sons Flex Mary Jane, espectro patrão Faço a rima que tu não espera doidão Faço a rima que tu não espera feio Flexo, espectro patrão, Deus o tempo eu duvidei Eu sou o vilão dessa peça, tu não sabe da minha vida Não, desmereço, só trampando de terça a terça Se fode moleque não aguenta certeza Com Vinicius eu faço proeza Vai tomar no teu cu por gentileza Pego a rainha, curto as coroas Back na minha mão, o dinheiro na missa Flexo, espectro patrão 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 Volto no tempo, de novo eu tento Agora não penso, tão me querendo Morto no exemplo, tenho talento Sem sentimento, fã do tormento Volto no tempo, de novo eu tento Agora não penso, tão me querendo Morto no exemplo, tenho talento Sem sentimento, fã do tormento Eles me perguntam por que a cara de mau Tomei um enquadro, essa poana é normal Só porque eu sou preto os cana pega no meu pau E é covardia, o que fazem na chapa rau Tô sempre em slow, mas eu nunca perco tal Desce mais um combo de uísque pra cantar Só do mais claro ela aquece a minha boca Chama atenção, mas não pisa no bolo Cada semana vou tá com no ru Acho que você ficou meio fruto Preto de gueto, moleque escroto Não sou bandido, não sou criminoso Faço umas rimas e rimo de novo Cresço no rap sem baba ovo Faço umas rimas e rimo de novo Cresço no rap sem baba ovo Hoje eu só canto aquilo que eu vi Aproveito a minha lili de expressão e quem sabe então Eles não vão me pegar não Eles não vão me pegar não Eles me perguntam por que a cara de mau Tomei um enquadro, essa poana é normal Só porque eu sou preto os cana pega no meu pau E é covardia, o que fazem na chapa rau Eles me perguntam por que a cara de mau Tomei um enquadro, essa poana é normal Só porque eu sou preto os cana pega no meu pau E é covardia, o que fazem na chapa rau Eu vou te noticed Eu vou te COMMENSH시면 uma vez E eu vou te mostrar que vai para sempre E aí E aí GAP O que é isso? O que é isso? As coisas lidas pelo coração Tô dançando de usar beat free Só sei que meu lugar não é aqui Certa é de onde eu ri Mas não sei pra onde O Tino acabou Sigo atirando Só descarregando Dano aumentando Penta aqui em Summoner 3 E você nada além de hate kit Samira desliza nos meios Não peita nem no free Se eu fechar o terceiro item Mano eu destruo resetantemente Estado que eu e te amassou mate mesmo Me dei risquinha só que alertei O Tino acabou Sigo atirando Só descarregando Dano aumentando Não aumentando E aí E aí E aí E aí E aí Let me fall in your nightmares My skin with seams, bad dreams, bad dreams Let me fall in your nightmares My skin with seams, bad dreams, bad dreams Eu não consigo mais gostar da vida Beide o meu propósito, eu não tenho mais aí Mas o que eu falo de mal é que eu tinha tudo na minha mão Mas do nada pela situação, me encontro largado ao chão Eu te encontro, mais um culto Não tem volta, é essa noite 2012, me perdoe Sem suporte, me perdi no norte Mas tive sorte, só não me sufoque De corte em corte, imposto bem forte A meia-noite escuro e deu Sangue no chão, os sucritos chamando meu nome e vou Abre os olhos, tudo está claro O gosto do marco, o garganta abaixo Passando no meu peito e o pulso bem fraco De olhos fechados, deitado em fracassos Luzes vermelhas, longe eu vim 2021, ascensão, estou aqui Let me fall, in your nightmares Meu amor, esse é o último oração Pra salvar-se o coração Tração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Como eu me lhe 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 ten보i. Treño, agora, uma Ta necessidade Pensa entrevista Luzes vermelhas, três e tal Na hora fai, em Kait Veja como se apresenta Pra Allan Tex Não me engana Aleluia mais feliz Por você eu fiz Não me empangue na maniz Não me empangue na maniz Sempre estava Eu te amo Eu sempre 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 te amo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?